Pessoal, vou chamar aqui o Ricardo Berzoini, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do PT. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Prazer estar com você. Estou me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Alto e claro. Ótimo. Ricardo, a gente tem esses acontecimentos, que são essa reunião golpista, reunião do dia 5 de julho de 2022, reunião de uma hora e 33 minutos, o STF liberou o vídeo na íntegra, e é assim, tem coisas inacreditáveis. A gente já mostrou um trecho, mas eu vou mostrar de novo esse trecho, porque esse aí eu acho especialmente inacreditável, que é esse que o general Heleno, ele fala que vai infiltrar a gente da BIM nas campanhas políticas e fica falando que não pode vazar, não pode vazar. Não sei se esse aqui... Não, esse aqui... Se tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar surto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, porque depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, no dia seguinte todo mundo reconhece, e fim de par. Então isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Só isso aí. Não era nem esse trecho, não, mas também é muito grave. Ele fala diretamente. A gente tem que agir contra as instituições. Vai para o manual do golpe. Essa frase é um peixe de cérebro. É todo bom. O que você achou? Só não é mais chocante por conta daquela reunião que teve a crise com o Moro, da demissão, da nomeação de um delegado da Polícia Federal para o Rio de Janeiro, que o Bolsonaro não ia falar que eu tenho que ter a minha BIM. Miguel, eu fui responsável pela BIM durante oito meses. Eu fui presidente por ser ministro da Secretaria de Governo com o SISBIM, para o Conselho do Sistema Brasileiro de Inteligência. E eu, toda a orientação, o seguinte, isso daqui é uma estrutura de Estado. Não serve ao governo. somente serve ao governo no assunto de Estado. Ou seja, tem uma crise na fronteira com o Paraguai, tem um problema social grave no Nordeste, uma seca aguda, está se presumindo, e a gente tem que agir do ponto de vista da lei. Mas está claro, há muito tempo, muito antes dessa reunião, está claro que a intenção deles era dar golpe. Talvez se eles parassem de conspirar e fizessem um pouco de campanha, talvez tivesse sido a sorte um pouco melhor nas eleições. Mas é realmente, é uma coletânea de crimes. Se você pegar a lei que foi aprovada no governo Bolsonaro, que é a lei 4.197, que reforma a lei de segurança nacional, você vai ver ali inúmeros crimes que eles cometeram, tanto em relação à democracia, quanto em relação ao processo eleitoral. E conspiraram uma reunião com mais de 30 pessoas, mostrando que a lei de golpistas competentes são também burros, tratando de crimes num ambiente com mais de 30 pessoas, obviamente, que poderia vazar. Mas não vazou até agora, só vazou porque o CID gravou a reunião e manteve o vídeo com ele e foi pego justamente numa busca e apreensão da Polícia Federal. O outro trecho que eu queria ouvir, que também é bom, que é do Heleno. Aqui. o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o bom diretor da BIM, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar de qualquer coisa que a gente faz. A gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM, qualquer lugar... general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? Opa, desculpa, o nível de estupidez desses caras é inacreditável. É nossa sorte, claro, né? Um general, um general de exército. General do exército, chefe do GSI, não só um general, chefe do GSI. Gabriel, o problema é que esse cara para ser general, ele tem que ter a formação, inclusive, da segurança das informações. Para chegar a general, ele faltou nas aulas, deve ter colado do colega, porque segurança da informação, se você tem informação crítica, você não fala em reunião com mais do que duas ou três pessoas de alta confiança que tem a ver com o assunto. Isso vale para o governo, vale para movimento sindical, para movimento popular, para empresa. Imaginem que no PT a gente vai discutir um assunto crítico, não precisa ser ilegal, simplesmente crítico. Você tem que conversar primeiro no ambiente reservado para ver o que é passível de ser comunicado ao conjunto do partido. No governo é a mesma coisa, você discute primeiro qual o nível de risco que aquele assunto tem para a instituição. segurança institucional, o cantor do gabinete segurança institucional. Ricardo, qualquer garoto de 13 anos de idade que vai combinar uma coisa, uma estratégia para uma festa, para conquistar uma garota, sei lá, qualquer idiota. Estratégia para ter um cibolinho do Cascão para derrotar a Mônica. Exato. Tem um cibolinho mais esperto que isso. Tem um cibolinho mais inteligente. Não, é inacreditável o grau de estupidez. Você vê, essa reunião foi muito interessante a gente assistir a esse vídeo para a gente ver a qualificação, a vulgaridade do Bolsonaro mais uma vez, o Bolsonaro em nível de vulgaridade. E o testemunho em relação a crimes contra o Estado. Sim. São crimes contra o Estado. Ou seja, é a herança do golpe de 64 que perpassa todo o período democrático e ressurge com o Bolsonaro. Heleno era, salvo engano, ou Heleno ou Morão. Eram tenentes na época que aquele que tentou dar o golpe dentro do golpe que era ministro do exército da época. Silvio Prota. Silvio Prota, exatamente. acho que é o Heleno. Sim, Heleno. O Heleno era ajudante de ordens do próprio. O Heleno, é. Não, essa turma aí do Bolsonaro, dos militares, é todo o pessoal da linha dura, as viúvas da ditadura, o pessoal que não queria abertura. O pessoal que foi para o Haiti, foi para o Haiti, assassinou um monte de gente na Haiti. Agora eu acredito. eu lembro que eu não achava que era uma crítica meio exagerada, mas agora, depois do que a gente viu com o que que esses caras são, agora eu entendo o que que os haitianos passaram. O que que os haitianos passaram com esses caras? Ainda nessa reunião, nessa reunião, Miguel, tem uma coletânea de crimes. Eles podem pegar, se a justiça agir de fato, com rigor, eles podem pegar, se elas são idosas, vão pegar menos, que tem o benefício da idade, podem pegar 30 anos de cadeia no mínimo. Bolsonaro, Heleno, o Paulo Sérgio, que era o comandante do exército. E quem está na reunião, ali, o Guedes, o cara da CGU está na reunião, o controlador-geral da União está na reunião e não alerta. Olha, presidente, cuidado com isso, que isso é um crime. Exato. É uma obrigação funcional dele. Como ministro da CGU, ele tinha obrigação. O AGU, ele fala na reunião, que era aquele Bruno Bianco, ele fala na reunião, é um que a voz é um pouco fina, ele fala na reunião sem alertar que era crime contra a democracia. É, bem lembrado. Eu quero ver a lista de nome por nome que estava nessa reunião. É uma reunião, uma reunião criminosa, totalmente criminosa, quem estava lá está implicado. Não tem jeito. Quem estava implicado de alguma maneira... Ou votação ou promissão. Promissão. É um servidor público. você vê uma situação dessa, tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem jeito. Tem outro trecho bom aqui do Bolsonaro, são três minutos. Então, eu vou pedir um pouco de paciência, mas a gente vai ficar aqui até três meses, tem tempo. É um trecho bom. Três minutos, Bolsonaro só falando abobrinho. Vamos lá. Nós sabemos que se a gente reagir de poucas eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem alguma perda. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto e eleições tem umas três semanas. vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Mais claro do que está aí, mais claro, impossível. eu acredito que essa proposta de cada um da Comissão de Trânsito Presidente Eleitoral tem que, quem responde para a Seju vai, quem responde para a Força Más aqui, é botar algo escrito e pedir ao AB vai dar credibilidade para a gente. Polícia Federal dizer, com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, top, que até o momento, dada as condições de se redimir a ilusão das eleições são os que impossíveis de ser atingidas. O PSN cometeu um erro quando convidou a Força Más a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. O Vitor Mãe ele derra. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que são chefes do prêmio da Força Más. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá. Não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra. A porra da liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir. Porque os caras estão preparando tudo, pô. O primeiro é o primeiro duro na fraude. Vou mostrar como e porquê. alguém acredita aqui em faquim parouso Alexandre Moraes? Alguém acredita assim? Se eu quiser, levanta o braço. Acredita que foram os 200, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer. Essa cadeira aqui é uma cagada, tem que estar comigo, uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, o cagado não vem, já vem claro. Como é que eu ganhei uma eleição? Judito, discutido como eu, deputado macho velho, escrotizado ali na Câmara, sacanhado, gozado, com a porra e não deputado. Não é sensacional isso, Ricardo? Esse vídeo é sensacional. É uma ousadia total. O grau de paranoia deles, você vê que para eles havia uma conspiração que envolvia praticamente todos os ministros do STF, por isso que eles queriam prender todo mundo. É isso. Mas veja bem, eles começaram o governo já estimulando o conflito com o STF. É bom lembrar que aquela Sara Winter, ela se reuniu com o Heleno várias vezes. Ela mesmo disse. Cara, eu nem lembrava disso. Sara Winter, ela se reuniu com o Heleno. Ela se reuniu com o Heleno. Ela disse o Heleno naquela audiência da CPI dos atos antidemocráticos, o Heleno admitiu, falou que era só para tentar calvá-la, só para tentar ponderar com ela, mas ela comandou tanto aquela marcha patética de meia dúzia contra o Supremo como aquele espetáculo de jogar rojões contra o Supremo. E é bom lembrar, porque muita gente já esqueceu que em 2021 eles tentaram romper a barreira no dia 6 de setembro na festa do dia 7 com grandes caminhões do agronegócio. Eles jogaram o caminhão contra as barreiras. Depois eles se apoderaram, não, vamos devagar. E o Ibanez também, em setembro de 2021, também se omitiu. Depois a polícia percebeu que estava pegando mal e o próprio Fux teria dito ao comandante do exército que agiria de uma maneira radicalizada se houvesse uma meaça ao prédio do Supremo. E olha que o Fux não é nenhum radical, ao contrário, é um conciliador. Tem um ponto também, Ricardo, que esse vídeo aí, o material, por isso que eu falei sensacional, não quero que me interpretem mal, é porque um vídeo, por exemplo, o que os humoristas vão fazer com esse vídeo, o trabalho que eles vão fazer, um bom humorista, e o Brasil tem ótimos humoristas, por exemplo, tem um trecho lá que ele fala que todo mundo aqui tem uma inteligência bem acima da média. Imagine se não tivesse, não é? Imagine se não tivesse. Bem acima da média. É absolutamente ridículo. É grave, mas ao mesmo tempo é ridículo. É, tem uma coisa interessante aí, você viu o Paulo Guedes ali, o seu bem, a qualidade do todo, mas é ele ali. Ao lado do comandante do Exército. O Paulo Guedes é um economista prestigiado, é um economista neoliberal. fez muito negócio do governo. Prestigiado, no mercado, presenciando um negócio desse, que estava se falando abertamente de crimes, um clima de conspiração de baixíssimo nível. Baixíssimo nível, é como se parecia, sabe o quê, cara? Uma reuniãozinha de WhatsApp, um grupo de WhatsApp de Bolsominho. Exatamente. Inacreditável. Agora, tem que ter... O detalhe é que tinha federais, albirantes e brigadeiros na reunião. Esse é um debate que precisa ser feito com muita profundidade. não dá mais para tratarmos as Forças Armadas como uma instituição da democracia. Não são instituições, mas são instituições da defesa nacional. Eles não têm nada que se meter em assunto nenhum da democracia. Inclusive, eu defendo, talvez o diante do governo defenda outra coisa, o GSI tem que ser civil. O GSI tem que ser uma estrutura civil onde haverá militares no segundo escalão para ser comandados por um civil. É um equipe militar que nós temos hoje no Brasil uma instituição armada que tenha compromisso com o interesse do povo brasileiro. Eles têm interesses corporativos e interesse uma concepção herdada do golpe de 64. E antes do golpe de 64, é bom lembrar Getúlio Vargas, que é um personagem contraditório, ele governou sete anos tutelado pelo exército. ou seja, ele fazia o que ele queria fazer, mas ele negociava o essencial com generais que eram na época conspiradores a cada seis meses conspiravam contra ele. Escreviam manifestos da vida militar. Ou seja, eu sou filho de militar, viu, Miguel? Meu pai era militar do exército. Meu pai era um democrata, sempre defendeu a democracia. E eu aprendi com ele essa contradição que forças armadas são estruturas a serviço do poder civil. E ponto que em qualquer país democrático do mundo, forças armadas é para servir os interesses da nação em relação à defesa nacional e atuar internamente sob comando estrito de serviço. No caso, o presidente da república. É, você vê, tem um vídeo aqui que eu vou passar para a gente discutir, mas o próximo assunto que a gente vai discutir, que é um assunto muito grave, que é a reação do Hamilton Mourão, o general que era vice-presidente, se elegeu senador, ele fez um discurso também que ninguém acreditou. Parece que realmente falta um parafuso democrático na cabeça desses caras. Parece que ele não entende como é que o jogo funciona. Não entende nada. Não entende nada. Ele não tem que se meter nada. se a justiça está investigando o general ou o major, as forças armadas não têm que se meter nela. Não têm que se meter nisso. Militar não é especial, não é um ser divino com alguma proteção contra a justiça. Cometer um crime preso, como qualquer brasileiro. E tem espaço para se defender. Isso até que eu respondi no Twitter. O Brasil é um país democrático. É ótimo que seja assim. Você é processado e você responde. Você se defende. Você vai à luta. O Brasil viveu um processo de judicialização pesado da política nos últimos anos. Muitos membros, quadros importantes da esquerda foram processados, se defenderam. Lula foi preso, não ficou chorando. Se defendeu e venceu pelo processo judicial. E a gente tem um vídeo que eu vou passar daqui a pouco. Só queria comentar, Merzini, porque esses caras têm escola superior de guerra, têm toda escola de agulhas negras. Eles se gabam daquela forma de uma formação para isso, para terminar assim. Exatamente. Conspiração. Sabe o que eu me lembrei, também nos livros do Hélio Gasperi. Tem gente que não gosta, só que eu gostei. Quando ele vai descrever o golpe, já depois do golpe na Estatua Militar, ele vai descrever que era uma bagunça completa ali dentro. Que os generais completamente despreparados. Aliás, os três livros, são três livros. Sim. Aí, o que me impressionou muito, o que chama a atenção, ele e os três também, porque a impressão que passou, o que a imprensa ajudava a criar essa impressão, os generais organizados, os militares são organizados, os militares passam essa imagem, eles são disciplina, ordem. Mas o Hélio Gasperi, não, que não tinha disciplina nenhuma, era uma bagunça total. Demorou anos, só dez anos depois que começaram a organizar alguma coisa no governo militar. mas a gente vê aí, nesse processo, tanto nessa reunião como em outras coisas que estavam no despacho do Alexandre de Moraes, do nível de subversão desses caras. Eles chamam a esquerda de subversiva, porque eles são subversivos, eles fazem coisas que a esquerda nem pensa pela cabeça de alguma pessoa de esquerda fazer. Nessa reunião, Miguel, fica claro que não tem compromisso nenhum com a legalidade. Mas, como eu disse, essa reunião é só uma etapa de um processo. Outras reuniões não foram, deixaram de ser gravadas. Ou foram gravadas e foram deletadas. Bem lembrado. Essa reunião é outra reunião. Bem lembrada. Inclusive, o Bolsonaro, Bolsonaro, que um grau de paranoia dele ali é o paranoico morre. Tanto que ele dissemina a paranoia ali. A reunião é para ele estabelecer o grau de paranoia do governo, que é estabelecido pelo Bolsonaro. Tanto que ele fala, alguém acredita em Fachin, alguém acredita no Barroso. Eles não acreditavam nem no Barroso, nem no Fachin, nem no Alexandre de Moraes, de Marmês também não. Ninguém. O STF inteiro é contaminado. E o Bolsonaro, o paranoico morre. Agora, você vê que o Bolsonaro, mesmo assim, ele que corta o general Heleno. Não, isso aqui, vamos falar na nossa sala. Ou seja, imagina quantas reuniões não tiveram na sala do Bolsonaro. Claro. O Bolsonaro mandou chamar o hacker para conversar. só com ele. Ah, não. Teve isso, né? Chamar o Vó Perdi, o Gat. É que a gente vai esquecendo. É tanta coisa que a gente vai esquecendo. Não, chamou a reunião com aqueles negacionistas, aquele pessoal da cloroquina, montou, lembra que montou o Ministério da Saúde paralelo? Tudo para eles é paralelo, né? Exatamente. Que era para um grupo lá de, só de malucos, só de médicos, completamente ensandecidos. tem um vídeo também. Tem um vídeo de... Alguém ganhou a bolsa do Júnior. É. É uma piada. Não tinha ninguém junto. É, parece piada, né? Se não fosse tão trágico. Parece um esquete humorístico. Parece. Por isso que eu lembrei, não, quem vai fazer vídeo agora, vai ser o Porta dos Fundos. eles vão ter agora o material para fazer vídeo há uns dois, três anos de vídeo, né? Eu quero ver o que eles vão produzir. Não, porque tem um aspecto ridículo, tem um aspecto muito ridículo aí, que é justamente o grau de baixa cognição. eles não... É muito baixo nível. Vamos assistir o vídeo do Morão, que é grave isso, que é um assunto que a gente vai ter que discutir aqui, que a gente vai ter que discutir uma atitude forte contra isso, porque foi grave. E ele cometeu um erro também, na minha opinião. Vamos ver. São cinco minutos, então peço paciência aí, Ricardo, para a gente assistir tudo, porque é grave, e aos empregados também. Vamos lá. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhora, senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o Estado de coisas que até 2016 tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações como cartão de vacina, oito de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente e enfatizo isso, denunciar esse ato para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado democrático de direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados e aqui conclamo a todos que por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem que massacra a nossa população está livre nas ruas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senador general Hamilton Mirão. Então, a gente tem muita coisa que comentar sobre esse vídeo. O que são as suas impressões iniciais, Ricardo? Há uma demonstração clara de falta de compromisso com a independência dos poderes. Olha, a justiça está investigando, encontrou provas, tomou medidas até moderadas. No caso do Heleno, já justificava a prisão dele. Não há qualquer motivo para não prender o Heleno. Acho que o Alexandre Moraes tratou como uma etapa no processo. E quando Mourão fala que a justiça militar tem que se colocar, a justiça militar não tem nada a ver com os crimes que foram cometidos fora da atividade militar. O crime cometido por esses coronéis, almirantes, generais, brigadeiros, não via nenhum até agora. São crimes fora da ação militar. A justiça militar só tem que tratar de crimes de quem está na função militar. O cidadão quando vai para o governo ele não é naquele momento tecnicamente o militar. É o militar que está licenciado para cumprir uma função civil. Inclusive o ministro da defesa que não é cargo prerrogativo de militar. Então assim, esse discurso do Mourão acho que o Pissola já representou é caso de cassação de mandato e de processo pelo Supremo Tribunal Federal. E mostra também na minha opinião Ricardo uma pessoa completamente desorientada. Ele por exemplo ele fala que nem Hitler nem Hitler ele compara o que o STF ao acho que ele não conhece a história. Acho que ele não sabe o que Hitler fez com os militares que era contra ele. O Hitler para se estabelecer o poder ele mandou executar milhares e milhares de oficiais militares que ele considerava que era um perigo para ele. Então ele não conhece nada de história. Ele fala em confronto no final um confronto de grandes proporções. Que grandes proporções? O exército vai atacar o STF? Que grandes proporções? O que é abriu o processo impidiatamente? é uma ameaça. Porque inclusive pelo fato dele ser militar é um senador não devia nem usar o nome general. Teve até um debate um tempo atrás um debate que alguém puxou um código manual militar que o militar não pode ficar usando general para cargo político. Mas isso aí esqueceu isso e esse debate ficou para trás porque virou uma bagunça de tal forma mas enfim ele pregou uma insurreição militar contra o poder da república contra o judiciário e você vê que ele ainda tem aquela visão paranoica que são oligarquias regionais que estão contra a oposição que oligarquias regionais estão contra a direita que oligarquias regionais são essas? é legal tudo de direita é porque eles têm uma paranoia não somos a União Soviética nem a China comunista eles têm uma paranoia tem na esquerda alguma conspiração soviética por trás eles estão sendo perseguidos pela própria direita assim falando de forma assim meio minoritária do país Miguel eu lembro sempre meus companheiros a esquerda elegeu 125 deputados ou seja nós estamos governando numa aliança com o centro inclusive com o centro da direita que estão no nosso governo exato não é não tem nenhum gerente disso exato a não ser que o Alexandre de Moraes que foi indicado pelo Temer é comunista exato né é chinês agora ele é um agente chinês comunista o Alexandre de Moraes é um cara de direita esse discurso ele fez de manhã não foi sim acho que sim no dia da operação pela manhã era um discurso de medo também ele está com medo de chegar nele vai chegar nele vai chegar nele é exatamente tem até também a a coletiva também que eu vi se dá tempo de a gente assistir um pedaço a coletiva da oposição que também aí me lembrou todo mundo com medo né todo mundo sabe é é talvez se eu acho aqui para a gente ver um pedaço é e é bom morrer mesmo é toque 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 medo 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 e devem ter levantado inúmeros documentos devem ter outros vídeos outros áudios outros documentos porque não dá tempo de você fazer toda a apuração em dez dias então ainda tem muita coisa para aparecer não tenha dúvida disso achei aqui o vídeo vou pedir para o Guilherme compartilhar tem inclusive uma repórter ela pergunta sobre o que o general o que o general Mourão quis dizer ou Helena agora também me confundi mas aí o Mourão fala deixa eu pedir para o Gui compartilhar Gui compartilha ele está no ponto já quer dizer não sei se está no ponto aqui espera aí minuto sete em ponto sete em ponto compartilha aí para a gente ver também que é interessante para a gente ver essa reação e a gente comenta mas esse discurso saindo Mourão também cada frase é um absurdo diferente e é mas você falou tudo é um discurso de quem está com medo porque ele não tem interesse sobre as forças armadas mais entendeu ele é um general licenciado o Lula é o comandante em chefe o Lula mudou o comando das forças armadas coloca aí dá um play aí o que o general Heleno quis dizer exatamente o que isso significa exatamente eu havia me descompatibilizado em março para ser candidato ao Senado da República me parece que a reunião se refere ao mês de junho ou julho eu não estava presente o senhor gostaria de falar Mourão sobre isso sobre diretamente essa resposta olha a única coisa que eu posso dizer é o seguinte eu não estava presente na reunião isso é o ouvir dizer de uma delação então tem que ser investigado então não posso chegar e comentar algo que eu não presenciei não está respondido já eu acho espera aí vamos agora passar para um outro só para te comentar não é dá um vocês têm encontrado uma minuta golpista na sede do PL hoje é o que circula o que os senhores acham sobre essa informação desconheço desconheço agora de qualquer forma lembrem-se que esse processo de minuta já tem mais de um ano então a gente está falando de um assunto que aparentemente é uma novidade mas se viu de pretexto a prisão do Anderson Torres há um ano atrás e está se colocando agora como se fosse uma novidade é um processo claro de se requentar uma situação com uma outra roupagem mas isso não é indício suficiente eu não sei você está me fazendo está me trazendo uma informação que eu desconheço olha além do mais eu queria acrescentar uma questão jurídica a tentativa é preciso que haja medida preparatória que exige não só a cogitação a execução o presidente Bolsonaro nunca autorizou nenhum golpe e nunca nenhum golpe houve não vou considerar que o que houve dia 8 por pessoas por movimentos da sociedade desarmados sem liderança seja golpe o problema é querer construir uma narrativa em cima de fragmentos para sustentar o que não houve uma tentativa cogitação e execução a execução não houve cogitação qualquer pessoa pode cogitar aliás muitas manifestações de rua vocês mesmos divulgaram que tinham grupos querendo uma intervenção militar a cogitação estava no ar pela própria sociedade já há muito tempo muito bom agora do ponto de vista do governo não houve execução isso é ótimo queria comentar isso com o Ricardo dá um pausa dá um pausa Ricardo claro que não houve se houvesse a gente não estava aqui não houve golpe não houve com o Bolsonaro diretamente não houve naquele momento por falta de condições reais eles estavam trabalhando para isso e essa operação que foi vamos lembrar no canal de janeiro dia 12 de dezembro dia 24 de dezembro a tentativa de um caminhão perto do aeroporto havia a intenção de criar um clima e é um dos golpes clássicos que foi tentado no Rio Centro inclusive para prolongar a ditadura é você criar um ambiente de instabilidade de pânico que tentaram convencer o capitão Sérgio Macaco capitão da aeronáutica você conhece esse caso bem o brigadeiro Bournier tentou tentar mandar um um oficial digno que era herói inclusive de resgate da selva a explodir um gasômetro no Rio para quê? para criar um clima de tumulto e dizer que era a esquerda que estava fazendo Rio Centro é a mesma coisa 8 de dezembro perdão 12 de dezembro a mesma coisa eu tenho amigos que estavam lá no centro de Brasília na hora e perceberam um nível de coordenação que não era coisa de militantes espontâneos da direita tinha ali os tais dos quides pretos provavelmente estavam ali já então assim ó o golpe não se deu por vários motivos inclusive pela incompetência deles segundo a reação rápida do Lula no dia de dezembro foi fundamental a atitude dos presidentes da Câmara e do Senado e dos ministros do Supremo também foi fundamental mas que o golpe estava no horizonte deles sendo planejado por eles você deve se lembrar também que a Michele Bolsonaro num certo dia chamou os golpistas para o palácio para o Alvorada e distribuiu quem tinha para eles em dezembro ainda então assim não não brinquem com a nossa inteligência havia um golpe em curso comandado por incompetentes obviamente houve uma reação civil e houve divisão dentro do comando das forças armadas uma parte do alto comando avisou que não tinha nenhum compromisso pode até ser prevaricado porque sabiam que existia uma preparação e não agir a contente de acordo com a lei tinha que mandar prender na hora quem estava fazendo igual bem lembrado só vou pontuar que no documento divulgado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes você tem duas informações pertinentes a isso que você está falando uma é que o Mauro Cid estava diretamente implicado no financiamento de manifestações na direção do Congresso Nacional e do STF ele conversa com o militar Rafael Martins era o major em que esse militar que estava militar o militar do grupo do Bolsonaro ligado ao Bolsonaro esse militar estava organizando porque ele estava pedindo dinheiro então ele estava ele era líder quem organiza as finanças de uma manifestação é um líder ele estava pedindo dinheiro para o Mauro Cid que libera na hora na hora cem mil tá bom cem mil reais quem sabe quem sabe o que é movimento social sabe que você conseguir cem mil reais para uma manifestação é um bom dinheiro ajuda muito você comprar alimentos e ajudar nas questões críticas de uma manifestação cem mil reais e na hora gastos iniciais na hora no WhatsApp queria saber de onde veio esse cem mil reais mas na hora esse é um fato importante a orientação também o tal major pergunta para o Mauro Cid e o Mauro Cid era o Bolsonaro o Mauro Cid é como se fosse o Bolsonaro ele pergunta para o Mauro Cid a orientação é essa mesmo de ir na direção do Congresso Nacional e do STF e o Mauro Cid é as forças armadas vão garantir a segurança dos manifestantes vão me responde isso nesse novembro de 2022 então isso aí está nos autos tem provas não é delação de não é delação só de delação de Mauro Cid não é gogó de Mauro Cid autos prints investigação o Mauro Cid se roscou porque ele não colocou essa reunião na delação dele esse vídeo foi apreendido ele não entregou esse vídeo ainda tem isso vai ser chamado para explicar e vai ter que depois novamente para explicar por que ele omitiu essa reunião da delação dele e o Anderson Torres foi indiciado novamente os bolsominions estavam festejando porque um dos processos dele aparentemente caiu mas ele tem um montão de processo e ele foi indiciado novamente pelo STF grave ele inclusive está do lado nesse vídeo ele está do lado do Bolsonaro você mencionou que o AGU não falou nada que o AGU não falou nada e o ministro da justiça também não falou nada também não falou nada mas esse já colocava na conta do golpe é esse já está na conta da bandidagem golpista é e nesse outro documento tinha outra coisa que eu ia falar sobre sobre essa entrevista esse coletivo da oposição coloca de novo para ouvir mais um pouco daqui a pouco eu lembro coloca aí Gui mais um trecho houve mobilização das forças armadas na rua não houve autorização do presidente Bolsonaro para nenhum ato nesse sentido agora vamos passar para um outro ela quer falar o senhor pode trazer um pouquinho o senhor o senhor era o vice-presidente do governo Bolsonaro com muito orgulho pois é e o senhor estava ali em várias reuniões acompanhou muitas reuniões inclusive com o general Augusto Heleno ali do GSI a gente está vendo toda essa investigação de uma suposta abim paralela como que o senhor avalia recebe essas informações de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes olha a primeira coisa eu conheço o general Heleno desde o ano de 1974 então fazem 50 anos que ele era meu instrutor na academia militar das agulhas negras estivemos juntos ao longo da vida militar foi meu comandante quando eu era comandante de brigada na Amazônia ele era comandante militar da Amazônia ou seja é uma vida onde a gente conhece a pessoa as famílias se conhecem então pelo caráter do general Heleno eu tenho absoluta certeza minha convicção de que ele jamais compactuaria com algum tipo de entidade vamos dizer essa tal da BIM paralela encarregada de investigar a revelia da legislação a vida de pessoas O senhor nega que tenha visto qualquer coisa em relação a BIM de golpe e esse monitoramento também do ministro Alexandre de Moraes e essa minuta golpista além do grupo de assessoramento segundo o ministro Alexandre de Moraes não, eu nego perimitoriamente isso aí porque eu não tomei conhecimento e volto a enfatizar pelo conhecimento que eu tenho do general Heleno como chefe do gabinete de segurança institucional ele não aceitaria isso muito bom foi boa a sua pergunta a minha visão é que é o seguinte existe a justiça militar nós temos militares que eventualmente podem ter cometido crimes em função militar então esse é objeto que o exército deveria ter aberto há muito tempo o inquérito policial militar estar conduzindo essa investigação e caso ao longo da investigação se comprovasse que aquelas pessoas tivessem cometido algum tipo de crime que não fosse afeto à justiça militar então passasse as mãos de quem estaria conduzindo o restante dos inquéritos é isso que eu cobro que deveria ter sido feito senadores é a minuta que previa a prisão do presidente aquela de um ano atrás é a minuta que está na decisão do ministro Alexandre de Moraes a posição dos senhores senadores em relação a posibilidade essa história de minuta isso é recrutado outro responde montando mais ou menos o quebra-cabeça eles queriam eles eram claro eles eram bucha de canhão até concordo mas bucha de canhão também comete crime provocaram terrorismo se eles se prestaram esse papel mas ali o objetivo está bem claro eles queriam provocar instabilidade provocar um caos eles achavam que aquilo poderia provocar eventualmente caos no Brasil todo manifestações quebra-quebra no Brasil todo as forças armadas chegariam e implantariam uma ditadura uma intervenção militar é isso que eu lembrei e outra coisa que o Mourão falou que eu lembrei que ele falou uma coisa absurda essas supostas ameaças nenhuma suposta ameaça democracia justifica as medidas olha só o que ele falou quer dizer que ameaça a democracia não justifica a repressão o pior crime que se pode cometer contra um país é que a traição não é? exatamente e ele fala que o Heleno jamais faria o uso da BIM para investigar pessoas mas ele falou da reunião ou seja na prática o Heleno é mentiroso não é golpista ele só é mentiroso faz mentira para o presidente é e eles estão meio perdidos porque você vê aquele minuto é assunto requentado eles não perceberam que é outra minuta é outra minuta que é encontrada na sede da PL é o que fosse a mesma veja bem se fosse a mesma você encontrou em outro local deles a conspiração contra a democracia sendo o outro é mais grave ainda porque essa é mais grave do que a anterior mas a renovação é Bolsonaro ensinando o estado de sítio isso exatamente então assim Miguel eu acho eu creio que essa semana foi selada a sorte dessa turma toda em que medida vão ser punidos é outra questão mas o ministro Alexandre Moraes que certamente não deixou de discutir essa sentença com seus pares certamente ele está bem fundamentado e tem mais coisa ainda o mandato dele termina esse ano se não me engano no TSE ou seja ele está concluindo um processo que tem a ver com o TSE mas tem a ver com o Supremo também isso vai ser julgado no Supremo a parte do TSE é só a parte eleitoral então nós temos pela frente provavelmente temos novos fatos que vão demonstrar a gravidade e a profundidade da da criminalidade que governou o país e o Guedes ele fica quietinho porque ele estava fazendo os negócios dele na fazenda a tolerância como absurdo é porque para ele foi muito lucrativo essa passagem pelo Ministério da Fazenda exatamente né exatamente ele estava fazendo seu pé de meia por isso que ele ficou quietinho ali é isso aí então vamos chegar ao final aqui do nosso do nosso bloco agradeço muito sua participação vou passar a palavra ainda para você fazer um comentário final para se despedir fazer um comentário que você quiser tá bom só para avisar você eu creio Miguel que o Brasil está talvez no momento histórico de nós reafirmarmos que a nossa democracia não está atorrelada por ninguém que o debate é nas ruas e nas urnas e que nós fazemos nesse processo o amadurecimento do povo em relação à democracia e é bom lembrar que como a ditadura militar de 64 até os 25 ela já tem um tempo tem toda uma geração que não conhece o que é isso que não conviveu eu por exemplo nasci em 60 só fui votar para presidente em 89 muita gente não votou para presidente a eleição do 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 Jânio foi a última eleição depois só de 39 por Lula e Collor no segundo turno então eu preciso sempre lembrar que na democracia não tem abers-corpos não tem liberdade de imprensa não tem limites aos torturadores inclusive essa bagunça que você falou dentro das forças armadas e dentro do governo tem um episódio que o Hélio Garfo ele conta que foi quando o general Mourão não esse Mourão o outro Olimpo Mourão ele chega no Rio querendo assumir o ministério da guerra ele encontra o Costa e Silva já sentado na cadeira e ele diz e eu vou fazer o que? Ah, você pode ser presidente da Petrobras que acabou não sendo também ou seja era uma situação de total anomia e nós temos que defender o seguinte só existe uma possibilidade do Brasil discutir o seu futuro é o Estado Democrático de Direito uma democracia que precisa ser aperfeiçoada e com compromisso com a soberania nacional não com alguns militares que vão para os Estados Unidos fazer curso e voltam impregnados do imperialismo norte-americano então queria te agradecer o convite e me colocar à disposição é sempre um prazer colaborar com a Fórum e com você também muito obrigado Belsuini forte abraço bom carnaval para você e a gente se fala até a próxima abraço tchau tchau tchau